Preciso te contar também sobre os planos do Flamengo pro confronto contra o Timão na Neoquímica Arena valendo vaga na final da Copa do Brasil. Pra completar, preciso te atualizar sobre o Flamengo com chance grande de saída de um zagueiro super importante do grupo. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ótimo Domingo pra todos vocês. Antes de iniciar o vídeo, só pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar agora sobre o sábado do Flamengo, que inclusive treinou bastante pênaltis. É que se o rubro-negro perder por um gol de diferença pro Corinthians, nesse domingo na Neoquímica Arena, a decisão da vaga pra final da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Tudo porque no jogo de ida, o Flamengo venceu por 1x0. Qualquer resultado de vitória do Corinthians por um gol leva a decisão pra penais. O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, enquanto o Flamengo vai pra decisão com empate ou vitória por qualquer placar. Classificação pras finais que valem pelo menos 31 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF. É o vice-campeão. O vencedor leva 73 milhões e meio de reais. Flamengo que vai ter voltas importantes de titulares. Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson estão à disposição. O provável Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol rubro-negro, que tenta chegar pela décima vez à final da Copa do Brasil. Para falar agora sobre um titular do Flamengo de saída, eu me refiro a Fabrício Bruno, formação importante que vem de dentro do clube, de uma pessoa, de uma atleta com quem o Fabrício Bruno tem excelente relação. Essa pessoa me procurou ao longo do sábado pra contar que é grande a chance de o Fabrício Bruno ser vendido em janeiro. E é legal contar essa notícia em meio às especulações de que o Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. O Flamengo não tem planos de abrir mão do Léo Ortiz, recém-contratado. A estratégia da diretoria rubro-negra é negociar Fabrício Bruno, zagueiro de 28 anos de idade, comprado do Red Bull Bragantino por 2 milhões e meio de euros. Fabrício teve bem perto de deixar o Flamengo em 2024. Ele teve uma oferta de 14 milhões de euros do Rennes, da França, e uma proposta de 15 milhões de euros do West Ham, da Inglaterra. Nenhuma das duas avançou, mas ele segue sendo cobiçado por clubes da Europa e o Flamengo já acena com a chance de negociá-lo em definitivo assim que a competição terminar. Até porque imagina-se que o Fabrício Bruno não tenha tanto espaço, especialmente com o Felipe Luiz. A tendência é que Léo Ortiz e Léo Pereira formem a dupla de zaga titular. Já havia contado pra vocês que é grande também a chance de Davi Luiz não permanecer pro próximo ano. O veterano, zagueiro do Flá, tem contrato só até 31 de dezembro e ainda não foi procurado pra renovação de contrato. Só pra completar, se o Flamengo vender o Fabrício Bruno por agora, ainda vai ter a valorização de alguém convocado recentemente pra seleção brasileira. A saideira sobre o Flá, contar que a madrugada foi agitada pra jogadores do rubro negro, tudo porque torcedores do Corinthians foram até a porta do hotel onde o Flamengo tá hospedado em São Paulo e soltaram uma maratona de fogos de artifício pra tentar atrapalhar a noite de sono dos atletas. Ô, Enê, vamos falar do Flamengo agora? O Pedrosa trouxe aí um olhar do Fluminense e eu quero que você traga um olhar do Flamengo. Existe ainda, eu acho, uma expectativa alta em cima do Felipe Luiz, mas ontem o desempenho do Flamengo, acho que o torcedor esperava um pouquinho mais. A gente nunca usa essa palavra culpa aqui nesse programa, né? Porque eu acho que nunca é culpa só de uma pessoa. Mas você acha que ontem foi muito pelo brilho dos jogadores que estavam um pouco abaixo ou talvez erros de escolhas do Felipe Luiz? Um pouco de tudo, mas assim, Fernandinha, vou ser bem sincero, não tem erro de escolha. Eu acho que a escalação dele foi uma escalação até correta. Então não teve erro de escolha dele. Se a gente parar e analisar, levando em consideração que domingo tem o jogo mais importante para o Flamengo na temporada, inclusive o Flamengo olha agora a Copa do Brasil como, enfim, o único título possível. Campeonato Brasileiro, se alguém sonhava, eu acho melhor parar de sonhar porque tá muito distante. Mas a escalação dele foi uma escalação correta. O que me preocupa, e repito, acho que a derrota para o Fluminense não interfere em nada em relação ao jogo de domingo. Domingo é um outro jogo, uma outra atmosfera, um outro time, Gerson vai retornar ao time titular, Arrascaeta vai voltar ao time titular, De La Cruz vai voltar ao time titular, Alexandro voltará ao time titular, então o Lucas tá jogando muito mal. Então pra domingo não interfere em nada. Só que a gente precisa parar e analisar o Fla-Flu. O que me preocupa é o seguinte, ah, mas o time tava desfalcado. Beleza, mas foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante oito, nove dias, durante a data FIFA. Eu esperava muito mais de vários jogadores. Vou dar um exemplo. Eu esperava muito mais do Gabigol, inclusive na parte física. E o Gabigol foi um dos piores jogadores em campo. Fez uma péssima partida. Nesses últimos quatro jogos como titular, o Gabigol tem mais impedimento do que finalização a gol. Então de fato não tá justificando a titularidade dele. O Alan, eu achei correto ele começar com o Alan, eu só achei errado ele manter o Alan durante 90 minutos. Ele poderia ter botado o garoto Everton Araújo. Ele poderia ter percebido que o Léo Ortiz, como volante, não tava rendendo ao lado do Alan. Poderia ter recuado o Léo Ortiz, poderia ter tirado o próprio Léo Pereira, que fez uma partida terrível. E pra mim, o Fabrício Bruno não pode ser reserva nesse time. Se ele quer botar o Léo Ortiz, o que eu acho correto, que bote ao lado do Fabrício Bruno. Qual é o problema de botar os dois juntos? Entrosamento não é, porque os dois se conhecem desde a época do Red Bull Bragantino. E o Léo Pereira tá jogando muito mal, inclusive marcou um pênalti. Ele fez um pênalti totalmente infantil, na minha visão foi pênalti. Não tem nem discussão. Então, a atuação individual de alguns jogadores me preocupam. Porque, repito, foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante oito, nove dias. E aí, o meu questionamento à diretoria é o seguinte, pra que que fretou um avião, sendo que os jogadores nem foram utilizados? E a gente pôde ver o John Ares, que voltou num avião sem ser enfrentado, chegou na noite anterior à partida e resolveu o jogo. Então, são várias coisas que a gente pode fazer críticas. Mas, em relação ao domingo, eu acho que é uma outra situação, uma outra atmosfera, uma outra mobilização, que a gente sabe que esses jogadores, pra partida de mata-mata, eles entram em campo com ânimo, com astral diferente, e tem sido assim há muito tempo. Então, analisando o Fla-Flu, acho que o Flamengo foi muito abaixo, esperava muito mais do time que entrou em campo. Mas, pra domingo, pra mim, não tem nada a ver, não muda nada. Eu acho que o Corinthians ganha muito mais com o resultado de ontem, de uma maneira positiva, do que o Flamengo de maneira negativa. Porque, repito, será um outro time em campo. Com o Gerson em campo, o meio-campo é totalmente diferente. Falar nisso, pra quem não sabe, essa questão do Corinthians, o Corinthians ontem encontrou o Atlético Paranaense, venceu por 5x2, um jogo cheio de emoção, vai e faz gol, empata e vira, e não sei o quê. Empurra o Atlético Paranaense pra zona de rebaixamento. O Atlético agora é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então, assim, coloca o Atlético numa situação que a gente não vê o Atlético passar, tem tempo, hein? A gente tá vendo... Só pra finalizar aqui, Fernando, de meu comentário em cima do Flamengo, por exemplo, o Alcaraz, é um jogador que muita gente tá criticando, ah, custou muito alto, não tá jogando nada. Gente, ele acabou de chegar ao Flamengo. Ele acabou, ele chegou na reta final da janela transferência, o jogador ainda tem período de adaptação, como que você vai culpar o jogador por uma partida adiante no Fluminense? Pedro Azar, ele falou do Arias aqui em relação a essa logística. O Arias, que é um grande jogador de sua seleção, chegou ontem, ontem não foi uma escolha do Mano começar com ele, mas ele entrou e até fez o gol. Ô Pedro Azar, o Mano fala sobre isso, sobre essa escolha dele e não começar com o Arias, né? Cara, foi uma das coletivas que eu digo que esse ano me surpreenderam, porque o Mano Menezes foi extremamente inteligente explicando o porquê dele não ter colocado o Arias. Ele fala sobre a sobrecarga que o Arias vem sofrendo com a seleção, ele fala sobre o Arias ser um jogador importantíssimo, mas que ele não coloca o Arias no primeiro tempo justamente para não perder o Arias nos próximos jogos, justamente pela importância do Arias. E ele cita também o fato do seguinte, como o Arias chegou de um jogo da Colômbia, como o Arias chegou de viagem, ele queria deixar os jogadores que estavam em campo cansarem os 45 minutos para que quando o Arias entrasse em campo, essa discrepância do cansaço do Arias para os atletas que estavam atuando não fosse tão grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu tenho que parabenizar demais a leitura do Mano Menezes, que deu muito certo, um técnico que, nessa data FIFA, o Fluminense não apresentou um futebol maravilhoso, mas apresentou um futebol muito mais competitivo do que vinha jogando, conseguiu potencializar esses atletas também e mostra que a estratégia dele colocando o colombiano no segundo tempo também deu muito certo, porque foi ele que entra e ele também acaba com o jogo na minha visão. Sobre o Flamengo, a única discrepância que eu acho que aconteceu nesse jogo, que mais uma vez eu vou discordar do Vene, a titularidade do Alan não se explica, não se explica. O Alan não joga futebol para ser titular do Flamengo. O Everton Araújo faz uma partida na Arena do Grêmio quando o Flamengo coloca o time em reserva, uma partida excelente e ele deveria ter recebido essa oportunidade ao lado do Léo Ortiz. Se for falar de campo e bola, não o que custou, não o que vale para o Flamengo, não o que o Flamengo investiu, o Everton Araújo merece ser titular na frente do Alan por muito, não é por pouco não, é por muito. Eu não consegui entender essa insistência no Alan. Eu posso falar um ponto positivo do Flamengo? Porque eu falei muito ponto negativo aqui. O Matheus Gonçalves ontem fez uma baita partida. É um jogador que o Felipe Luiz acertou em colocar como titular, então fica aqui o meu ponto positivo em relação ao Fla-Flu. Eu sempre falo aqui de clássicos regionais como esses meninos que vêm da base, que sabem a origem, o tamanho do clássico e tudo mais, são importantes, são peças fundamentais. Esse é um clássico que na base, gente, isso é quente para caramba é um Fla-Flu, né? Vamos olhar aqui a enquete de hoje, Vene Casagrande. Sugestão de Vene Casagrande, inclusive, né? Gabigol ainda tem que ser mantido no time titular diante das últimas atuações? Sim, ele é ídolo do Flamengo, já deu, é a segunda opção, vai dar a volta por cima, é a terceira opção, você vota em que, Vene? Eu não colocaria o Gabigol como titular. Você acha que é o já deu? Eu acho que já deu como titular, eu acho que o Felipe Luiz como treinador, ele precisa pensar numa outra possibilidade, numa outra... E qual seria? Um outro estilo de jogo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Gonzalo Plata, quando ele foi titular lá do Bruno Henrique, ele não fez uma partida ruim, inclusive ele foi mais efetivo que o próprio Gabigol. Não justifica a titularidade do Gabigol, o Gabigol não é mais centroavante. Então qual é o problema de você colocar um outro jogador com um estilo de jogo, enfim, um pouco diferente, um Gonzalo Plata, o próprio Michael ao lado do Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol como titular, pra mim, já deu. Você vota em que? Concordo com o Vene. Já deu também. O Gabigol não mostra em campo o que deveria mostrar pra ser titular do Flamengo. Essa é a verdade. Muito bem, o povo ainda se debruça na mística, né? Isso é natural, do que é o Gabigol, da história que ele tem. É, rapaziada, ficamos aí com o nosso vídeo de notícia do Flamengo. Informações atualizadas pra você ficar falando de tudo e não perder nada. Um grande abraço no coração. Hoje tem jogo do Coringão com o Mengão e hoje vai ser 5x0 para o Flamengo. Isso é certo, Flamengo e Atlético Mineiro na final. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.